Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice, burrice, eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Fala seus filhos de Gundonaldo, tu sem muito papo hoje, hoje perdemos mais uma vez, e tô igual o nenê, querendo quebrar tudo, e vou fazer aqui um desabafo, e não uma reclamação, ainda mais que tão demorando o PRS disponibilizar os melhores momentos do jogo, porque foi uma tristeza total, só disponibilizaram o gol, e tá aí o gol deles, sim, perdemos pro América Mineiro, time que não tava muito tempo sem ganhar de ninguém, Fluminense vai lá e ressuscita morto, agora só falta o Fluminense ressuscitar ele mesmo, porque esse time jogando tá uma vergonha, não aguento mais Roger Machado e companhia, não dá mais, jogamos contra o Serro e até vencemos, mas jogamos nada, vai se ferrar Fluminense, vai se ferrar Pavão, acorda, vai deixar esse Roger até quando? Até o Fluminense ser eliminado de tudo e cair no Brasileiro, Roger não dá mais, eu não tenho nem lance bom do Fluminense nesse jogo de bosta, não tem cara, o Roger não muda o planos de jogo, o esquema, não muda nada, sabe que não funciona e continua insistindo, é muita burrice, tá na hora do ganso, tentar ele falar que ele é burro para alguma coisa Vamos Gansonaldo, no salve do fim, esse ano se continuar assim, vamos cair pra série B, tudo pro ano ser lindo, mas tá de ruim pra pior Mais uma vez eu falo, fora Roger, saudades eu tenho do Marcão, sorrisão, deixa o Marcão que é melhor que Roger Machado, até minha avó treina melhor esse time, vai se ferrar Fluminense, diretoria acorda, não dá mais, e ainda querem público de volta Jkkkkkk vai ter cara que vai tacar a cadeira do Maracanã na cabeça do Roger e eu não julgo kkkkk, enfim, esse foi o vídeo, quinta tem ida contra o Barcelona, tamo ferrado, se ganhar e ter narração de Madrid, vai ser uma grande cargada, orem